E aí galera do Administradores, galera que tá acompanhando a turnê Evolução das Startups. Eu tô aqui fazendo um vídeo falando um pouco sobre o que eu vi nesses primeiros dias aqui. Já estive em Porto Alegre, Lajeado, Serro Largo e eu tava conversando com o pessoal aí da edição dos Administradores, principalmente o nosso diretor queridão aí, o Simão, e távamos falando sobre os vídeos que tinha sido produzido até agora. O Simão falou assim, Bru, eu tô sentindo falta das Startups, tô sentindo falta justamente desses negócios inovadores, diferentes. E eu falei, Simão, olha que louco, a ideia é justamente mostrar os bastidores do empreendedorismo no Brasil. Só que tá difícil de encontrar negócios completamente disruptivos diferentes. Ele, sério? Eu falei, sério, cara. Por mais que a gente adore falar, por mais que a gente veja muitos cases, não é tão simples encontrar sim. E isso me trouxe uma percepção muito louca do que tá acontecendo nos bastidores do empreendedorismo. Cara, as pessoas estão com muito medo de inovar de verdade, de pensar essas ideias fora da casa. Eu perguntei lá pra galera do Grupo Mundo Empreendedor o que eles achavam, se eles sentiam essa mesma questão. Alguns disseram que era um pouco cultural, que as pessoas na sua volta na sociedade não estavam ajudando muito, não davam muito incentivo a isso. Quando tinha uma ideia usada, já olhava com cara feia. Outros realmente levantaram a questão do medo. Outros disseram que é só quando surge uma necessidade muito grande que as pessoas inovam. E teve algumas pessoas ainda que apontaram outros pontos aí. Mas o que eu notei, o que eu sinto é justamente isso, gente. É que a questão do medo, ela tá prevalecendo. As pessoas estão preferindo seguir o que é mais simples, qual foi também um dos comentários. Ah, cara, tem uma oportunidade... Ah, vou fazer um negócio aqui. Ah, vou ir no que é certo. Eu já vi que isso aqui tem mais chance de ganhar dinheiro. Eu já vi alguém fazendo. Eu já sei que as pessoas compram. Eu já sei que o mercado quer. E aí acabam indo pra esse tipo de empreendedorismo. Também eu vejo um pouco, sendo bem sincero, e me desculpem se ofende, mas talvez assim acorde algumas pessoas, é um pouco de preguiça. Eu acho que, claro, essa preguiça vem um pouco do medo também. Mas existe um pouco de preguiça. Das pessoas irem procurar realmente inspiração diferente, ideias diferentes. Pô, a gente tá falando aqui, administradores, um canal gigante, cheio de ideias maneiríssimas, um monte de tendências. Estamos falando de que tem muitos blogs, muitos sites, muitas revistas, muitos vídeos, muitos canais, muitas pessoas mostrando coisas bacanas e diferentes. E em vez das pessoas estarem procurando isso pra entender as tendências, pra entender muita coisa legal, receber essa inspiração, bons exemplos, Elas muitas vezes, ah, legal, viu uma ideia bacana, mas não vão atrás demais, não vão atrás dessa inspiração, a criatividade aí, pra tá indo fora da caixa, pra tá indo, tirando um pouco essas limitações da mente. Então eu acredito que, claro, é um pouquinho dessa preguiça, mas muito mais do medo do novo. Muito mais do medo do que vão pensar, muito mais do medo da energia que vai ser gasta, na energia que vai ser investida, no dinheiro, no tempo, de você colocar uma ideia e não saber se vai dar certo e ficar naquele jeito e dizer, não, eu quero saber, eu vou postar no certo. Quando eu tiver tudo bem nessa aqui, aí eu posso tentar algo mais ousado, mas isso quase nunca acontece. Então, fica aqui apenas essa análise do que, algo que eu notei sobre essa revolução que a gente fala das startups, ela é uma revolução, a gente tá vendo muita gente, sim, diferenciada, que quer ousar, mas pelo menos aqui no Brasil, até os primeiros instantes, ainda vemos muitas pessoas interessadas, olhando assim de cantinho o que que tá rolando, mas poucas pessoas efetivamente jogando a cara nesse mundão aí e lidando com essa realidade de, cara, quer saber, eu vou usar, eu vou tentar algo incerto, que é a alma das startups e vou tentar fazer uma bagunça por aí, tentar achar uma nova solução pra uma realidade, pra um problema que está acontecendo. Mas, essa é uma percepção inicial do que eu tenho visto por aqui, interior do Rio Grande do Sul, ainda tem muita coisa pra rolar, fiquem acompanhando aqui a turnê, também tô apresentando um monte de coisa no Snapchat, onde é que tá indo, como é que tá indo, mas muita coisa vai rolar por aqui e a gente vai se falando. Mas, até o momento, então, que vocês ousam as ideias mais loucas, tem um monte de gente querendo isso no mercado, é por isso a história da revolução, é isso que muitas pessoas estão fazendo no mundo e se tá tudo mudado é porque tem pessoas fazendo isso. Então, por que não você também? Eu tenho certeza que tem muitos brasileiros querendo, poucos fazendo, mas você pode ser um desses. Então, bora mostrar startups, bora botar essas ideias mais doentes pro mundo, valeu!